Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao Colorindo Ideias. No vídeo de hoje, como prometido no meu vídeo de mudança para gramado, eu vou mostrar para vocês como é minha rotina de artista. Como que funciona trabalhar como atriz e bailarina em espetáculos. Se você ficou interessado, é só continuar assistindo esse vídeo. Na segunda eu acordei por volta das 6 horas. Eu tenho o costume de acordar cedo para ter mais horas na manhã para fazer minhas coisas. Então eu arrumei minha cama, levei meu rosto e fiz skin care. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, o que normalmente seria meu dia de folga, porque eu não tenho nenhuma apresentação para fazer. Porém, eu tenho estreia de um espetáculo novo que eu participo, chamado Renas para que te quero. Então a gente tem ensaio, apresentação e logo depois eu tenho que correr, porque eu vou participar de uma gravação do espetáculo Nátalys, que vai passar na televisão. Então, assim, hoje vai ser uma segunda-feira bem cheia. Porém, está chovendo e com isso pode ser que os dois eventos sejam cancelados. Mas enfim, no meio de tudo isso eu ainda tenho que fazer as coisas que já são rotina da minha segunda-feira. Então, tomara que dê tempo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Enquanto as outras turmas ensaiavam, a gente aqueceu, alongou e preparou os pés pra sapatilha de ponta. Depois do ensaio voltei pra casa, fiz minha aula online da faculdade de teatro e fui dormir. Quarto eu acordei às sete e meia, fiz meu café da manhã e logo comecei a editar os vídeos da semana. Porque como eu posto praticamente todos os dias no TikTok, eu sempre tenho muita coisa pra editar e legendar. Em seguida eu fiz um trabalho da faculdade e depois do almoço eu me vesti e fiz meu cabelo pra mais um dia de ensaio geral no teatro. Passei na loja da minha mãe pra me despedir e fui até o balé. Léo me aqueci, alonguei e fui ensaiando todas as coreografias sozinha pra chegar no ensaio geral preparada pra não errar nada. Então eu fui com as minhas colegas até Bom Princípio. Logo que chegamos, fomos provar o nosso figurino de jazz que a gente apelidou de velório de velho rico. E eu achei que ele ficou bem bonito e serviu direitinho. Logo em seguida, fomos pro palco passar a coreografia. Ela é um jazz lírico e se chama Virando a Página. E eu acho ela muito gostosa de dançar. O ensaio acabou às cinco horas e meu pai tava ali me esperando pra me levar até Vila Cristina. No caminho eu comi o lanchinho que eu tinha levado junto, que era abacaxi e pão com legumes. Então eu pego junto com outros bailarinos a vã que me leva até Gramado. E no caminho eu já vou adiantando meu cabelo, pois sempre chegamos com o tempo bem apertado pra nossa apresentação no Nathalys. Eu também tenho o costume de comer antes de cada show uma pastilha de vitamina C, pois Gramado é sempre muito frio e às vezes a gente dança até na chuva. Então eu preciso ao máximo evitar ficar doente, já que eu tô com tantos shows acontecendo ao mesmo tempo. Assim que eu chego no camarim, eu me maquio, aqueço, me visto e já levo meus figurinos pro backstage, pois faço todas as trocas de roupa lá. A apresentação dura em torno de 50 minutos e eu danço um total de oito coreografias. Assim que eu acabo, organizo meus figurinos na Arara e pego meu lunch. E sim, eles têm uma opção totalmente vegetal para os veganos do elenco. Então eu, a Erika e a Andresa vamos juntas de carro até a Expo Gramado, onde a gente se apresenta no grande desfile de Natal. No carro eu já vou tirando o coque e a maquiagem pra ir agilizando. Chegando lá, as maquiadoras já estão me esperando, então elas me transformam na rainha do gelo. Coloco meu figurino, sapato, máscara, peruca e logo já subo no carro alegórico pra fazer a minha entrada. O desfile acaba pelas 10h30, então eu tiro e guardo os meus figurinos e acessórios. E então é hora de ir pra casa. Chego perto das 11, tiro maquiagem, cuido da minha pele, tomo banho, seco cabelo, coloco uma roupa confortável e às vezes ainda rola um momento fofoca com meus colegas de apartamento. E aí é hora de ir dormir. Na quinta eu acordo pelas 7. Coloco uma roupa confortável pra fazer exercício e vou direto preparar meu café da manhã. Dessa vez foi banana, granola e sanduíche de cenoura com maionese vegana. Então eu pego a minha sacola de utensílios pra alongamento e vou até a academia do apartamento praticar meus exercícios de ginástica e flexibilidade. Eu fico por ali mais ou menos uma hora. Eu gosto sempre de colocar uma música pra aproveitar e curtir, porque apesar da dor, eu me divirto muito alongando e esse é um momento meu comigo mesma, trabalhando meu corpo e tentando evoluir cada vez mais. Enquanto eu tô praticando, me vem na cabeça várias ideias de exercício pra passar em aula, então eu já vou anotando tudo pra depois passar pras minhas alunas. Quando eu volto pra casa, faço uma aula de inglês de meia hora, que na verdade é mais uma conversação com um professor gringo. Eu faço as aulas no site Cambly, e isso não é uma propaganda. Eu mesma que me dei um pacote de aulas de presente de Natal. The night before, so they call me like, can you please make it? And I'm like, oh, okay, I will try. So they send me the video, I spend the whole night like learning the routines. You said routines, plural. How many were there? How many dances? Like five or six. Depois, como todos os dias, eu edito e legendo o vídeo que vai ao ar no TikTok, meio dia e meia. De almoço, eu comi feijão, arroz, bife vegano e legumes refogados no molho shoyu. E tava muito bom. De tarde, eu vou pra cidade de Canela, que fica a mais ou menos 15 minutos de gramado, onde eu moro. E lá, eu vou até a Pulsarte, que é uma escola de acrobacias, onde eu recentemente comecei a dar e fazer aulas. A aula é dividida em etapas. A gente trabalha resistência física, força, flexibilidade e, por fim, a técnica em acrobacias. Como eu sou bailarina, eu contribuo ajudando na parte de flexibilidade e coordenação. O treino dura duas horas e meia e sempre passa voando. Chego em casa, janto, tomo banho, dou uma olhada nas redes sociais e vou dormir. Sexta-feira, eu acordei às sete, mesmo com vontade de continuar na cama pra sempre. Fiz meu café da manhã, que foi tapioca com temperinhos e sementes. Então, eu coloquei uma blusa curta porque tava muito calor naquele dia. Enquanto eu tomava café, eu assistia alguns vídeos no YouTube pra descontrair. Eu gosto muito de fazer isso. Enquanto eu lavava a louça, eu fiz o meu aquecimento vocal do dia. Depois, foi hora de dar uma geral na casa. Limpar fogão, trocar os lixos, dar uma varrida por tudo. E, por fim, tentar dar um jeito no meu quarto. Quando eu acabei, como de costume, eu editei os vídeos que eu precisava. E, logo depois, eu comecei a arrumar uma mala pra eu levar junto comigo pro Alto Feliz. Pra comer de almoço, eu cozinhei uma lentilha. Mais tarde, eu troquei de roupa, escovei os dentes, prendi meu cabelo e fui até a casa da Prof. Carol, com quem eu faço aulas de contorcionismo. Minha aula dura, em média, uma hora e eu tô adorando aprender mais sobre contorção. Os exercícios, em geral, são bem diferentes do que eu tava acostumada a fazer. Minha Prof. Carol, assim como eu, participa do espetáculo Nathalys. E foi dessa forma que eu conheci e resolvi começar a fazer aulas com ela. Inclusive, vou deixar aqui o Insta, caso vocês queiram acompanhar essa maravilhosa. Depois da aula, já vou direto pro camarim do Nathalys. Chego lá pelas 5 e o show só começa às 8. Então, eu tenho 3 horas pra fazer a maquiagem, o cabelo, comer alguma coisa e preparar o meu corpo pro show. Eu gosto sempre de fazer exercícios de força e, então, por fim, me alongar. 15 pras 8, todos do elenco precisam estar vestidos e prontos pra juntos fazermos uma concentração em roda antes do espetáculo. Quando acaba o Nathalys, eu logo me arrumo, pego minhas coisas e vou pro desfile. Assim que eu acabei de apresentar, eu fui junto com a vã até a minha cidade de Alto Feliz. Sábado, eu acordei às 8 porque eu precisava descansar bem o corpo pro dia que seria cheio. Tomei café da manhã e, então, fui na dentista fazer uma revisão. Por lá, encontrei um passarinho muito fofo. Depois, passei na loja pra dar um oi pra minha mãe e pro meu gato. O que que aconteceu com o meu gato? Quando eu fui embora, ele era branco. Cheguei em casa às 10 e já comecei a me arrumar pro espetáculo. Enquanto eu fazia maquiagem, eu assistia um episódio de Masterchef, que eu não tinha conseguido assistir ao vivo aquela semana. Esse é o programa que eu e minha prima assistimos juntas todas as terças pra mantermos um horário fixo pra conversarmos e estarmos juntas, mesmo que longe, já que ela mora em São Paulo. Ignorem o caos que tá no meu quarto, mas eu estou pronta pra ir pra apresentação. Aqui tem coisas básicas como sapatilhos, paradrapo e aqui tem os meus figurinos. E é isso, vamos lá! Então eu fui dirigindo e ouvindo música no caminho. E busquei minhas colegas que iam comigo até Bom Princípio. Alguém me confirma se a Mariana tá com uma escova de dente na boca. Amiga, tudo bom? Eu achava que eu tava atrasada, a Mariana tá com a escova, sabe? Seria ela em que momento você vai fazer tua maquiagem? Agora! No calor? No calor, não! Assim que chegamos, eu aqueci o corpo e fui logo começando a fazer minha maquiagem. O espetáculo é sobre a história O Pedro e o Lobo. E eu fui a gata, que é boazinha, mas ao mesmo tempo é meio má na história. E eu me diverti muito ensaiando pra esse personagem. Coloquei meu figurino, que era muito lindinho, e comecei a preparar meus pés pra aguentar quase duas horas usando pontas. Tudo bom? Então assim, ó. Eu vim aqui assistir e me colocaram pra trabalhar. Faz parte, Nhi. Até a Nicole agora não é mais professora. Nossa, ela faz parte da história, então ela vai trabalhar hoje. Mas eu paguei, eu quero meu dinheiro. Candice, eu quero meu dinheiro de volta. Quando era três da tarde, meia hora antes do espetáculo começar, todos os bailarinos de todas as turmas da escola se reuniram numa sala no backstage. Lá fizemos um momento de concentração, onde falamos palavras positivas, compartilhamos energia e desejamos um bom espetáculo uns aos outros. Apesar de eu estar um pouco nervosa por ter estado em poucos ensaios, tudo no fim deu certo e eu saí muito feliz com o resultado de todas as coreografias que eu dancei. Na parte da noite, aconteceu outra sessão do espetáculo, mas com um elenco um pouco diferente dançando. Durante a apresentação, as bailarinas pequenas podem assistir as grandes dançando por esse telão que fica no camarim. Elas adoram e ficam super entretidas. Assim que a sessão da noite acabou, eu logo peguei minhas coisas e saí do teatro correndo, pois tinha uma longa viagem de volta a Gramado pela frente. Dessa vez eu tomei coragem e resolvi eu mesma subir a serra dirigindo. Mas claro que tinham outros motoristas preparados no carro pra me auxiliar. E no fim deu tudo certo, eu consegui chegar no meu apartamento sem grandes problemas. E fica aqui registrada a primeira vez que eu dirigi pra uma cidade grande. Inclusive, obrigado a Linari Cassiano por terem vindo comigo até aqui. Jantamos pizza e no fim eu fiz uma aposta com o Pedro e o Fábio. Eu quero que vocês... Cada um chute um número de quantos grampos tem no meu coque, tá? Quem chegar mais perto ganha um parabéns. Oito. Trinta e seis. No fim foram vinte e seis grampos e ninguém ganhou meu parabéns. Por fim eu tirei toda a maquiagem e apaguei. Domingo no geral é meu dia mais cheio. Eu acordo às sete, tomo café e já faço meu cabelo e maquiagem pro espetáculo Esperanza. Às nove e quinze o elenco se encontra no camarim, coloca figurino e juntos vamos pra um hotel aqui em Gramado onde acontece o show. A gente apresenta durante o café da manhã pros hóspedes. Chego em casa pelas onze e faço uma aula de canto com o meu professor Pedro, que agora também mora junto comigo. E eu tô adorando a experiência de fazer aulas presenciais. All alone, um pouquinho tudo no mesmo lugar. All alone, all alone. Isso, aham. Something in the way you want Makes me feel like I can't live without you It takes me all the way Depois eu almoço, retoco o cabelo e vou caminhando até o Largo da Borges, que fica bem no centro de Gramado. Lá acontece o Epiphany, que é uma versão bem parecida do Esperanza. O espetáculo é uma mistura de teatro, dança e música e ele é aberto ao público. Ou seja, qualquer pessoa que estiver passando por ali pode parar e assistir. No fim, sempre tem um momento pro público tirar foto com a gente. Depois de apresentar duas sessões eu vou correndo pro lago, porque às cinco temos ensaio antes do show. A gente revisa algumas coisas que não tão saindo 100% e fazemos trocas de posicionamento quando falta alguém do elenco. Então eu troco de cabelo e maquiagem, como um lanchinho e me aqueço pro show, ouvindo música e tomando um cafezinho. As trocas de roupas são muito rápidas. Entre a coreografia do Pecado e das Marias, a gente tem menos de um minuto pra mudar de figurino e entrar. Então todo mundo se ajuda pra dar tempo. Depois vem a coreografia dos guarda-chuvas, que o figurino é muito fofo e quando tá frio é ótimo de usar ele. Ela se hidrata. Ela tem a pele hidratada. Depois a gente dança as Noelas, que é uma das minhas coreografias favoritas. Quando acabo Nathalie's, eu novamente já emendo com o espetáculo do desfile de Natal. Troco de cabelo e maquiagem pela terceira vez no dia e apresento. Eu chego em casa super cansada junto com meus amigos que também estavam apresentando no desfile. Tomei um banho, tirei a maquiagem e ainda fiz um trabalho que precisava entregar pra faculdade no outro dia. E então, eu fui dormir. E isso foi um pouco de como é a minha rotina da semana. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não deixa de me seguir nas outras redes sociais pra acompanhar mais detalhes de bastidores. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!